Aí galera, mais um final de semana chegando, que Deus abençoe a todos aí, pra quem tá na estrada, aquela proteção divina sempre, pra quem já chegou no QTH, tá com a família, os filhos, aquela paz, que Deus abençoe a todos. E amigão, pra você que vive reclamando da vida, agradeça mais a Deus, agradeça mais a Deus que eu tenho certeza que tudo pode mudar, eu tenho certeza que é somente Ele, pra nos livrar de qualquer mal, agradeça pelo simples fato de você acordar toda manhã e poder ver o brilho do sol nascendo, agradeça a Deus toda vez que chegar em casa e ver tua família te esperando, às vezes reclamando da vida, por uma simples conta atrasada, por um carro quebrado, por algo que esquecemos de fazer, às vezes por uma viagem que marcamos e acabou não dando certo. Eu tiro tudo isso como livramento. Livramento também nos dá na saúde, afinal, aqui pertinho de nós, em São José do Rio Preto, existe um hospital, onde o pessoal faz o tratamento do péssimo. Muitos entram pela porta da frente e graças ao livramento de Deus conseguem sair pela mesa, mas outros não conseguem voltar mais pra casa. Então, amigão, agradeça pela saúde de ferro que você tem. Agradeço por levantar as duas, três, quatro, cinco da manhã e conseguir trabalhar até as nove, dez da noite. Um forte abraço a todos aí, que Deus abençoe e um ótimo final de semana. E aí o CD Zona vem as vintes paredes, então, dedicado ao povo da 153. E esses dias eu cheguei ali no Poço Taboacão, né? Parei a Kombi a diesel ali do lado da lanchonete. Aí tinha um cururu lá, foi falar que a Kombi tava esquentando aí o povo. E não, amigão, parei só pra comprar um house, eu tô saindo. Aí o cara chegou ali e falou, não sei o que não, otário. Dá nada não, fiquei tão emocionado com ele, que na hora que eu fui sair, até apagou a Kombi. Ai, como eu sou. Dá nada não, esse povo estressado, onde acha alguém que qualifica ali o lado, né? Pessoa, se ele acha um dano da vida, ou então um trique-tric, hein? Se fosse o meu amigo dano, eu tô vindo se o Dano ficava umas três horas com aquela Kombi parada ali. Dá nada não, montei na Kombi. Fui fazer o horário que eu ganho muito mais. Falou, amigão, ora você acha alguém por aí nesse modão. Aí ele viu que era um molecão novo, né? Aí ele falou assim, esses drogados... Awww... 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 Quase que eu falei pra ele assim Essa molecada nova é foda, hein, miga? Falei, deixa pra lá Boca fechada, não é da mosquito, né? Mas deu vontade de falar, hein? Essa molecada nova é foda Aí, junta a molecada nova com esses caminhão potentes que saiu aí, hein? Aí, o coro come migão É o CD, no Perns e Ritz-Paredes É o CD, no Perns e Ritz-Paredes É o CD, no Perns e Ritz-Paredes Tchau!